E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta à gameplay de Guilty Gear, e aí, vamo nessa! Muito bem, esse é o penúltimo vídeo da nossa gameplay, vamos agora com o Axel Ryan. Ele é um personagem que me surpreendeu um pouco, eu achei que ele não fosse muito bom não, mas ele é bom, ele tem o melhor alcance do jogo, e tem mais técnicas interessantes que dá pra usar aqui nas lutas. E é bem fácil de jogar com ele, apesar de não dar pra fazer muito pouco com ele. A gente só começa a fazer um destroy nisso aqui, aí defendeu o filho da mãe, agora não, toma! Pronto, um já foi. E aqui o próximo, chip, ah ótimo, já tem um cara de velocidade aqui já. A história dele é meio lento pra pegar, ele dá um golpe assim, até pra pegar é meio lento, tá um pouco difícil de mandar. Ah, essa aí já tava na cara, mas como esse cara desvia pra caraca, até essa droga pegar vai levar mais um tempo. E aí? É, chega a ser ridículo isso aí, ó. Ah, meu Deus, cara, eu dei o Bima da destroy nesse cara. Ah, agora pegou, eu, hein. Da destroy nesse cara um horror. Ah, bora. É, meio ruimzinho de mandar nesse cara também. Porque ele, esse cara manda um destroy lento, aí tem o pôr-tei pro Kim que é forte, aí já viu, né. Mandar de destroy lento nesse cara aqui é pedir a morte. Ah, vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, quis facilitar a minha vida, tá ótimo, eu aceito. Eu aceito, ótimo. Ah, quis facilitar a minha vida, bom pra mim. Vê qual é o próximo. Ótimo, o doutorzinho tá. Vamos ver logo desse cara aí. O cara ficou parado. Eu ataco ele ou não? Ah, o Bima tá logo de destroy nele. Ainda de eu ver um ataca aí. O ataca aí não adiantou nada. Ótimo, essas quatro meia-lutas foram muito rápidas. Muito bem, agora vamos começar a bagar essa série aqui, tá. O próximo é o Ki. Vamos nessa. E olha, esse cara tem esse ataque aqui, ó. Meio carregado que é muito bom. Esse aqui, ó. Que eu não fiz porque... Ele chutou minha cara. E eu não fiz não porque ele mandou outro... Eu tô mandando um raio em mim. É esse... Não, é esse. Pega aí. Esse aqui, ó. Esse ataque é muito bom. Dá pra... Manda o inimigo pra longe. Ai, caraca. Ele levou na cara esse aí. Por isso que eu ganhei esse é o último. Primeiro risco desse ataque pega até que é bom, hein. Ah, dessa vez não, queridinho. Com esse cara aqui, a gente aproveita a distância que a arma dele tem. Que... Que a gente pode ficar a salvo de alguns ataques. Não dá pra manter a pressão com esse cara porque esse cara aqui não tem golfe de combo. Tudo que eu posso fazer é manter uma certa distância. Usar a minha arma que... Vai evitar tomar algum golpe. É o que eu posso fazer com esse cara. É o que eu posso fazer com esse cara aí, tá? Ah, bora. Nem pensar, queridinho. Ah. É só... Não dá pra tomar. Ah. 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 Ah, pega aí! Ah, não acredito! O que é que ele não tá... Ah, ótimo! O que é que ele fez a meia hora até a gente tá fazendo? Por que ele não tá agarrando? Olha essa droga aí! Agora agarrou, não sei porquê! Não é o que ele fez a meia hora. Ah! Ah, eu que queria agarrar, não vou, velho, ah, tem que ter feito isso não, que sim! Agora toma! Sebrou um pouquinho mas eu ganhei, não é? Ganhei, ótimo, não perdi, o que não foi pior. Vem pensar. Se igual bem que ele desse as palavras, esses Ganges aí, totalmente inútil. Toma esse chutinho aí, ó. Aí, mano, mano. E aí, mano, mano. Não, ah, não! Droga! Ah, que saco! Ah, vai pagar por isso, velhote! E aí, velho, com a copo suicida aquilo ali? Aê! Ah, tem mole! Vai ficar nessa? Tá bom! Isso! Já é! Toma! Pode ficar tomando, Tunei aí! Tô ligando não! Tô até gostando! Toma! E aí, mano! Tunei! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem cá, pode vir, pode ficar fazendo esse rolamento aí, tô nem aí. Tá, Cleano foi uma boa ideia, tá! E toma! Tá, Cleano foi uma boa ideia, tá! Ah, achei uma combinação interessante. Isso aí, isso aí, caramba! Até agora eu tô indo bem, tô indo bem. Tá, essa deve ser a luta número 9 agora. Não, não, não! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos sair na cara, que tudo de história que você mandou! Essa garotinha tá com fogo, hein! Eita ferro, vou, hein! Vou chamar uma brigada de incêndio aqui, eu, hein! Ah, de novo, de novo! É, chega no estágio 9, ficou abusado desse jeito aí, ó! Ficou abusado desse jeito aí, fica mandando destroy direto! Foi aí que você descobriu. Chico, hein! Chico! Música Meu Deus! Teu paciência! Não, não, não. Não sei o que fazer com essa garotinha aqui, aí, não sei o que fazer, o que eu faço da minha vida agora, o que eu faço? Não tô chegando perto de ganhar dela. Eu não posso fazer isso com ela, ah... Isso, caramba! Ah! E aí Isso caramba Ah, embora daqui garotinha dos diabos Agora vamos pro testamento Penúltima vez que a gente vai ouvir ele falando as frases épicas dele Fala as épicas dele de novo aqui Estou com todos os personagens aqui Vamos começar esse negócio aqui E aí 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 E agora só falta o Justice! Ótimo! Ou a Justice! Não faz! É só mais uma luta para terminarmos esse vídeo aqui. Espero que não demore muito! A CIDADE NO BRASIL Ah, já estou vendo que se eu me aproveitar desse golpe aqui eu posso ganhar. E é claro a distância! O problema é que esse bicho é rápido! Levei! Não! 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 Toma! É, essa eu levei, mas tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Não, pode esquecer. Calma. Isso aí! E vai embora. Até que não foi ruim. Ótimo. Acabou. Estamos quase no final dessa área. Só falta mais um carinha só e está terminada. E vai embora. Olha só, esse cara tem que ter cabeça no lugar, rapaz. Hum. E vai embora. E vai embora. Até em breve.